Eu quero cumprimentar aqui as pessoas que fazem parte do nosso palanque, o empresário Anselmo, Armando, o nosso secretário, nossas lideranças, Lurdinha, Nina, que está aqui, os nossos vereadores, Silvio, acho que é Valdo da Melancia, que está aqui, Gil, Gil, eu não gosto de citar muito nome não, porque às vezes a gente esquece, mas vê, enfim, todos que acompanham esse palanque, cumprimentar cada um de vocês e dizer que é um momento muito de emoção. Quando a gente assumiu a Prefeitura Municipal de Petrolândia em 2021, muitos de vocês lembram que a gente concluiu ainda, Armando, duas agrovilhas da outra gestão, que foi a cinco dos mandantes e a três do limão. Pegamos o bonde andando, mas botamos a mão na massa e concluímos, Silvio. E depois fizemos o tudo, todo o trajeto para que pavimentássemos mais agrovilhas, mas da forma que a gente queria, não era da forma que estava lá. E hoje, a agrovilha 6 é a primeira de muitas que estão sendo pavimentadas do jeito que a gente quer, com passeios, com calçadas, com paralelepipedos, em concreto, de uma forma jamais vista na zona rural do município de Petrolândia. Petrolândia. Daqui uns dias, a gente vai para 1 do Caipitu, já está encaminhada. E eu quero dizer, afirmar para vocês aqui, firmar compromisso, que até o dia 24, dia 31 de dezembro de 2024, nós vamos também, com a ajuda de Silvio, para pavimentar a agrovilha 8, Fabrício. A agrovilha 7, Deni. E a agrovilha 5, que é a Vila dos Pescadores, e acabar esse negócio de pavimentar a agrovilha. E aí vai ficar a responsabilidade com o próximo gestor, para que quem assumir, em janeiro de 2025, Silvinho, comece lá na agrovilha 5, do mandante, fazendo do jeito que a gente quer, urbanizando, fazendo canteiros, dizendo como é que a gente quer. Hoje, a gente tem também a satisfação de estar entregando reformada à Escola Caruá. A gente tem a satisfação de entregar também um PSF aqui. PSF, que a secretária falou aqui, não sei se ela falou tudo, mas a gente fez questão de colocar médico, enfermeiro, técnico. Hoje, hoje, Rogério, hoje, Silvio, a gente tem programas aqui de ultrações, aqui na agrovilha. jamais visto. Coleta de exames aqui. Então, isso é um motivo de grande satisfação. A gente vem de uma maratona de entregas. Como Silvinho falou aqui, assinamos agora uma ordem de 30 milhões para contrair o empréstimo. E não é para pagar a conta, não, porque a prefeitura não deve nada mais a ninguém. A prefeitura de Petrolândia tem muito tempo, depois que a gente assumiu, que não deve nada. A gente está limpo, pronto, para receber, Silvinho, mais investimento para a nossa terra. E para isso, a gente teve que ter coragem. Em janeiro de 2021, quando a gente assumia a prefeitura, e algumas pessoas diziam, eu tenho até pena desse cabo que vai assumir aí, porque é tanta dívida que ele nunca mais vai sair do atoleiro. E a gente saiu. A gente saiu porque eu tenho coragem, eu tenho dedicação, e eu quero ter um orgulho de ser o melhor prefeito de Petrolândia. Não quero dizer aqui e falar mal de ninguém que me antecedeu, mas eu bato no peito e digo, coragem eu tenho. Fui muitas vezes para Brasília, fui muitas vezes para o Recife, e Silvinho sabe disso. Essa agrovilha mesmo aqui, era o do FEM, que estava perdido. 2 milhões e 100 mil reais. E eu fui no governador Paulo Câmara, e disse, mas o dinheiro não é de Petrolândia? Então vamos botar de outro jeito. Se não sai de um jeito, sai de outro, né Samuel? E Samuel ajudou muito, mas também a gente nessa caminhada, e aí a gente transformou, e estamos prestes, entregando essa, Samuel. E a da 1 do Caetitu, daqui a uns dias vocês vão vir comer um bode com a gente lá. É muita alegria para um dia só. Nós vamos, em um dia só, dar tanta notícia boa a vocês, a gente está capiando, recapiando, 60 ruas no centro da cidade, mas a gente também está entregando aqui, na zona rural, Cinturão Verde, Agrovila, do jeito que a gente prometeu, como o Rogério falou, igualitariamente, zona rural e zona urbana. É aqui e lá. Não precisa ter dois prefeitos, até porque só é um que assina, e só é um que leva 10 anos lá, as canetadas. E sou eu. Mas eu estou pronto para assumir o compromisso. Quem é prefeito, quem é gestor, tem que ter coragem. se não tiver coragem, é melhor ficar em casa. Eu tenho coragem e corro risco por vocês. Tenho uma certeza que a gente vai fazer muito mais com vocês ainda. Vamos concluir todos os pavimentos das Agrovila. Vamos concluir Cinturão Verde. E pode gravar aí. Pode gravar, porque o que a gente diz, a gente cumpre. Não é brincadeira, não. Vamos agir. Vamos abrir a agência da Caixa Econômica Federal em Petrolândia. Um sonho de todos nós. E desde quando era pequenininho, que a gente sabia e ficava pensando nisso. Silvinho, vou confidenciar uma coisa aqui. A primeira eleição que eu fui candidato em Petrolândia foi em 1996. Tem muito tempo, não tem? Acho que eu tinha 20 anos por aí. Ainda andava de bermuda. Nessa eleição, eu não fui eleito, mas fui o décimo mandato mais votado. E eu me lembro bem que nas urnas das Agrovilas a gente teve cinco votos só. Tudo. Em tudo a gente teve cinco votos. E de lá pra cá a caminhada foi só subindo. Pá, 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 pá. Subindo. Prefeito. Perdemos por 50 votos, 49 votos. E aí agora, a gente ganhou a eleição. Agora, na eleição de deputado, eu tenho uma grata satisfação e quero aqui agradecer a cada um de vocês. Porque nós, dentro de três a um, e cada deputado que entrou aqui, o povo atendeu nosso pedido e você foi sagrado deputado federal. Mais votado da história de Petrolândia e também da história das Agrovilas. Deputado Rodrigo Novaes deu de oito a um dos outros. Mas isso não é mérito de Fabiano, nem de Rogério, nem de ninguém. Isso é um reconhecimento do trabalho que está sendo feito no nosso município. Sem ver a quem. sem fazer política. Porque política é para ser feito na hora que é para ser feito. Agora a gente tem que pensar no povo, na gestão. E é muito difícil como o Eder dizia. Muita bronca, né, Eder? Muita bronca. Todo dia tem bronca e Eder e Igor, sabem? E são pessoas que sabem do que a gente vem passando. Todo dia tem uma máquina quebrada. Aí tem um vídeo que chega uma pessoa e diz, olha, a estrada aqui está ruim. Mas não sabe o que a gente faz para manter isso aí. Todos os dias quando eu acordo antes de ir para a prefeitura eu vou lá no transporte ver qual é a máquina que precisa ser ajeitada para dar continuidade aos serviços. Vocês são prova disso. De lá, do transporte eu vou para os serviços urbanos. Depois vou na Secretaria de Saúde. E aí, enfim, eu chego no final da manhã na Prefeitura Municipal Petroland e ainda atendo os meus amigos. Pelo menos para dar uma satisfação. Então eu quero dizer a vocês que estou muito alegre fazendo a transformação aqui de nossas agrovilas. dizer que ainda tem muito por fim agradecer a esse cara aqui que está aqui do meu lado um irmão que eu encontrei na política dizer a gente já teve até comentando algumas vezes quando terminar esse nosso mandato aí vai ter que fazer uma estátua para tudo. Vamos ajeitar ele aqui para ele botar mais uns 30 milhões aqui. mas enfim eu quero me despedir de vocês já estamos no alongado da hora já atrasado Silvinho ainda vai para Garanhuns para amanhã amanhã ser em Brasília a agenda dele é corrida eu quero agradecer de você ter vindo aqui na zona rural de Petrolândia na zona urbana vai vir mais vezes agradecer a todo o povo que está com a gente a toda essa equipe que nos acompanha agradecer aos vereadores a Câmara Municipal de Petrolândia que nos autorizaram a contrair esse empréstimo aí vem nos ajudando diretamente em nome do presidente Dedé de França não sei se ele está aqui mas agradecer todo o apoio que a gente vem tendo também com o Legislativo de nossa cidade porque eu fui vereador 16 anos e eu sei como é que tem que ser feita a coisa a gente tem que se ajudar porque uma mão lava a outra você tem que trabalhar em parceria Legislativo Judiciário Executivo o povo as classes sociais agradecer esse senhor que está aqui o Armando Rodrigues nunca me esqueço quando assumimos a Prefeitura eu disse Armando estou precisando de uma máquina sua e uma caçamba para limpar a cidade porque está porca está suja e ele mandou uma caçamba traçada e uma reta escavadeira trabalhou dois meses para a Prefeitura de graça para ajudar a gente a limpar a cidade então eu tenho que agradecer a você também por esse por esse empenho por esse carinho que você tem tido com a gente não com o Fabiano mas com o povo de Petrolândia e eu digo a vocês tenho muito orgulho desse palanque que está aqui porque é esse palanque que acredita na gente e que vai ter muito orgulho e vocês também vão ter muito orgulho dessa gestão tenho certeza que em dezembro de 2024 no dia 31 nós vamos entregar uma Petrolândia linda muito obrigado fiquem com Deus aí as palavras do Prefeito Fabiano Jack Marques diretamente aqui da Agrovila 6 do Bloco 3 né aonde acontece o pessoal essas foram as palavras do nosso exercício do Prefeito Fabiano Jack Marques a inauguração que vem construindo uma nova história a cada dia junto com o povo petrolandês aonde aconteceu agora a inauguração da lançamento e também de lâmpadas LED para todos vocês de lâmpadas LED aqui na Agrovila 6 do Bloco 3 e a reportagem do Bloco dia 6 na maio da web aqui presente fazendo tudo esse registro muita gente comparecendo aqui na rua aqui na rua na Agrovila 6 do Bloco 3 e sem ter as dificuldades quando chovia aonde aconteceu essa inauguração agora a pouco na noite desta segunda-feira na noite desta segunda-feira dia 3 de abril de 2020 e hoje não há que hoje já estão mais aqui com Deus com minha mãe dona Lourdes Zé de Lero Santa dona Lelia Pretinho lembrando que ainda hoje logo cedo pediu-se o esteio mas é assim aconteceu mas assim mesmo a tudo em seu tempo parabéns à comunidade e zelem por esse bem público que é de vocês parabéns ao prefeito Fabiano Marx que vem realizando os sonhos então essa é a mensagem de sangue o pesão para todos aqui na comunidade da Agrovila 6 então desde já agradecemos a todos pela brilhante presença aqui em que habilitar o nosso cerimonial e Fabiano Marx Rogério Novaes junto com o nosso deputado federal Silvio Costa Filho estamos juntos para construir uma nova história então não sai que vem muita música por aí agora tá certo? Fiquem com Deus até a próxima aqui na Agrovila 6 do Bloco 3 teremos ainda esta noite a entrega da reforma da escola municipal Caruá Bloco de Acerramalho Web Rádio Petrolândia apresenta aqui na Agrovila 6 do Bloco 3